Sabe, galera, nesse momento do mundo não existe nada, nada mais importante, principalmente para quem fala com o jovem, do que se informar a respeito da depressão, a respeito de tudo que envolve essa doença, tudo. Está começando agora o setembro amarelo, que é justamente esse período onde a gente tenta levantar todos os anos a conscientização a respeito da depressão, que é o mal do século no planeta inteiro. O aumento no número de suicídios entre jovens, principalmente, sobe a cada ano de maneira vertiginosa, preocupante. São milhões de pessoas tentando ajudar, tentando resolver, tentando melhorar a situação. Bom, eu não estou aqui para criticar ninguém, para apontar dedo para ninguém, para, enfim, não é meu papel. O meu papel é tentar levar alegria para as pessoas, é tentar fazer as pessoas se sentirem melhor. Então, se você ouviu algum influenciador, alguma pessoa, qualquer que seja, falando que se você tem 16 anos e você está se sentindo com vontade de se matar, tem mais é que se se matar mesmo, pelo amor de Deus, ignore isso. Ignore completamente, tá bom? A sua dor é legítima, legítima. O seu sofrimento é real e é legítimo. E ninguém pode tirar isso de você, ninguém pode dizer que não é, tá bom? O que você precisa é buscar maneiras para conseguir melhorar. O que você tem é uma doença. Não é frescura, não é baitolice, não é nada que não seja sintoma de doença, tá bom? Então, eu vou deixar um link aqui, arrasta para cima aqui para você cair num vídeo que eu fiz, antigo até, sobre depressão e sobre maneiras de você conseguir combater. Eu espero do fundo do meu coração que vocês não deixem esse tipo de mensagem penetrar ou causar qualquer influência. Uma vez que eu fiz, eu vou deixar, eu vou deixar aqui um pouquinho mais fácil, eu vou te dar uma visão de novo.